As ervas são ingredientes fundamentais para dar complexidade, personalidade às suas receitas. Além do sabor e aroma, elas também podem agregar cor e nutrientes ao prato. Então não hesite em experimentá-las individualmente ou combinadas. Já me conta aqui nos comentários qual a sua erva favorita e se tem alguma que não entra no seu prato de jeito nenhum. Quando se fala em erva, a gente pode pensar tanto em chás e tizanas como no cheiro verde, no manjericão ou no alecrim que dão aquele toque especial ao seu prato, certo? Aqui eu estou falando do segundo grupo, embora eles possam se misturar em alguns momentos como o hortelã, que é perfeito em uma infusão, mas também pode dar um sabor super especial ao seu quibe, por exemplo. Aqui eu vou falar principalmente das ervas frescas, mas vou dar uma pincelada nas ervas secas também, já que elas podem ser uma alternativa coringa para quem tem dificuldade de comprar as frescas. Bom, quando se fala em ervas na cozinha, uma das primeiras coisas que você precisa saber é que nem todas elas se comportam da mesma maneira quando cozidas. Ervas e a temperatura. Existem ervas que se dão muito bem em cozimentos de longa duração e outras que precisam ser adicionadas apenas no final do cozimento. Louro, tomilho, alecrim, orégano, manjerona são exemplos de ervas que resistem muito bem ao calor e os cozimentos longos fazem com que o seu aroma e sabor sejam agregados lentamente. Já ervas como manjericão, hortelã, endro, coentro, salsinha podem perder o sabor, então o ideal é que sejam adicionadas no final do cozimento e aqui eu estou falando das ervas frescas. No caso de ervas secas, o ideal é não esperar até o final do cozimento para adicionar porque vai ser durante o cozimento que elas vão se reidratar e começar a liberar seus óleos e com isso seus aromas e sabores. Mas um conselho que eu posso te dar é que tome cuidado com a quantidade. Vá adicionando aos poucos, espere até que ela se hidrate e vá dosando para não errar na intensidade. Você precisa pensar que elas desidratadas ocupam menos espaço, então você vai ter uma quantidade mais concentrada de erva ali, embora pareça um volume pequeno. Por exemplo, se você for fazer uma receita que pede uma xícara de erva fresca e você adicionar a mesma quantidade da erva seca, a chance é muito grande de ficar um horror, então preste sempre muita atenção na hora de substituir uma pela outra. Se optar por usar a seca, coloque mais ou menos um terço da quantidade, espere hidratar, experimenta e se achar que precisa, vai aumentando aos poucos. Já aproveitando essa deixa para falar sobre quantidade, essa é uma atenção que você também precisa ter quando está usando ervas frescas, principalmente em preparos com os famosos a gosto. Se a receita não diz quanto exatamente colocar, vá com calma, é mais fácil corrigir um preparo com pouco ingrediente do que com o excesso dele. Por que eu falo isso também das ervas frescas? Existem ervas que são muito potentes, como coentro e alecrim, por exemplo. Se errar na quantidade, a erva pode tomar conta do prato e ao invés de dar um brilho à sua receita, que é o objetivo, ela acaba se tornando protagonista e nesse caso o resultado pode não ser tão agradável. Eu até tenho uma teoria de que tem muita gente que não gosta de determinadas ervas por ter experimentado alguma receita que não foi equilibrada o suficiente. E eu falo isso porque eu mesma não tive uma boa experiência com o coentro na primeira vez, achei que entraria para o grupo que odeia a erva, mas eu tive a felicidade de dar uma segunda chance num prato feito por uma excelente chefe, a Ilô Bacelar, e isso me abriu para o mundo mágico do coentro que se tornou uma das minhas ervas favoritas. Então se você ainda está no processo de experimentar pela primeira vez alguma erva ou qualquer tipo de tempero, vá aos poucos e descubra o seu ponto ideal. O processo usado no preparo das receitas também interfere na sua experiência com o ingrediente. Usar o processador ou macerar a erva em um pilão aumenta o seu aroma. Se você picar muito tempo antes de usar as ervas, elas podem ficar escurecidas, tristinhas e perder aquele colorido bonito que o ingrediente agrega ao prato. Picar as ervas mais tenras como manjericão e cebolinha, por exemplo, reduz um pouco a sua picância. Um outro truque legal quando você for adicionar a erva no final do preparo é dar uma machucadinha nas folhas. Amassar mesmo elas, porque isso faz com que ela libere os seus óleos essenciais. Se você fizer isso momentos antes de servir, você vai perceber como consegue um ganho de aroma incrível. Você pode ver um exemplo disso no vídeo onde eu ensinei a fazer suco de uva verde e água de coco, onde na hora de servir no copo eu amassei algumas folhas de hortelã. Eu vou deixar o link na descrição e no card caso tenha se interessado. Eu selecionei vantagens e desvantagens entre as ervas frescas e desidratadas que eu acho que vão te ajudar muito na hora da escolha. Falando primeiro das secas, entre as vantagens eu posso citar a vida útil mais longa, a disponibilidade independente da época do ano, a facilidade de não precisar lavar, cortar, podendo adicionar diretamente ao preparo, além do valor mais acessível. Mas também tem desvantagens como um comprometimento do sabor, da textura, o valor nutricional mais baixo e como eu já citei anteriormente, elas não são muito indicadas para preparos que não vão ao fogo ou que o tempo de cozimento é curto, porque com isso elas não tem tempo para se hidratar e liberar os seus aromas e sabores. Com as ervas frescas, você vai ter obviamente mais frescor, elas também adicionam mais textura e mais cor ao prato, elas enriquecem o visual quando são usadas como decoração, além de agregar mais nutrientes. A desvantagem é que elas normalmente têm um custo mais elevado, têm a questão da sazonalidade e elas têm uma vida útil mais curta que pode levar ao desperdício. Existem formas de contornar, mas eu quero falar disso com mais detalhes e por isso eu resolvi deixar para um segundo vídeo. Caso contrário, isso aqui ia ficar enorme. Então fica de olho que logo eu volto com dicas sobre conservação das ervas. Para não te deixar completamente na mão, eu quero compartilhar uma dica incrível para deixar as ervas fresquinhas por muito mais tempo que eu aprendi no canal Cultivando. E é uma técnica muito simples. Você vai colocar as ervas em um copo alto ou uma jarra pequena com água, coloca a sua erva dentro igual quando coloca a flor no vaso, depois é só cobrir com um saquinho plástico, não precisa fechar, e agora é só acondicionar na geladeira, não muito em cima. Eu deixo na prateleira mais baixa da porta do meu refrigerador. Caso se interesse em ver conteúdo sobre jardinagem, cuidados com plantas, eu vou deixar o link do canal Cultivando na descrição. Para encerrar o dilema ervas frescas versus ervas secas, antes de eu avançar para o último tópico desse vídeo, o que eu posso dizer é, como eu já defendi em muitos vídeos aqui no canal, não tem certo ou errado. Precisa ser um combo da sua realidade financeira, do que você encontra no mercado, do que você quer preparar e do que agrada mais o seu paladar, ok? Mas afinal, onde usar cada erva? Saber o que combina com o que é uma dúvida recorrente, então eu separei aqui alguns exemplos. Manjericão, o mais óbvio, é pensar na combinação com tomate, mas também vai bem com abacate, castanhas, com queijo fresco, legumes, frango. O tomilho pode ser usado em omeletes, feijão, tomate, queijo, saladas, em legumes, o louro no feijão, na lentilha, em conservas, em receitas que levem cebola e limão. O alecrim é perfeito com batata, tomate, em carnes assadas, pães. Use sálvia com queijos, em receitas ricas em manteiga, em massas com abóbora e outros vegetais, frutos do mar, carnes bovina e suína. A salsinha coringa pode ser usada na salada, no risoto, com legumes, omelete, ricota, na batata. Cebolinha fica incrível com saladas, ensopados, receitas com ovos, carnes, aves, empatês. O coentro não tenha medo, experimente em receitas com tomate, peixes, frutos do mar, com abacate. Orégano não é só na pizza. Com tomate, alho, azeite, queijo, pimentão, carne de cordeiro também pode fazer sucesso. Esses são apenas alguns exemplos de ervas e de combinações para te inspirar. Existem combinações clássicas, mas é legal você ter em mente que a cozinha está aberta para você experimentar, criar novas combinações. Até porque no final das contas o que importa é o que agrada o seu paladar. Eu espero ter ajudado e ter te provocado a se aventurar nesse universo das ervas. Antes de sair, já sabe, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais!